Bateu um Tucunaré aí galera Bateu um Tucunaré Aê bichão bonilho Fala galera que curte o canal Parênteses da Pesca Bora pescar galera Hoje vamos fazer uma pescaria um pouco diferente Tamo indo aí pra São Miguel do Iguaçu Atrás de Tucunaré Urvina Piranha E outros peixes mais pial também Pois a gente consegue pegar alguma coisa pra vocês aí Quem não for inscrito se inscreva Ative as notificações Deixa aquele like, curta, compartilha Se inscreva no canal aí E é isso aí, bora pescar Galera Nós se encontremos com um amigo aqui A gente vai fazer a pescaria junto Convidou a gente pra vir pra cá Tá indo aí na frente aí com a lancha Bora pescar Chegamos aqui no local aqui Tá aí o barco Tá o Roberto aí Tá o Piazão que trabalha com ele aí Tá os carros aqui Aí tá o chalézinho que a gente vai ficar E a gente vem atrás aí de Tucunaré, Curvina, Piranha O que vem no anzol E a gente vai tentar pegar pra vocês aí do canal Não sei como é que eu vou fazer esse vídeo aqui Se eu vou postar em uma, duas ou três partes Vamos ver como é que vai ser Que vai acontecer as coisas Mas é isso aí Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês Tá aqui a lanchinha que a gente vai utilizar Vou mostrar um pouquinho aqui Do chalézinho Churrasqueira Eu vi o cara pescando Tá aí, ó As camas É, mas tá um burguês Tem até televisão aí, ó Quarto Mais um quarto aqui, ó Ar-condicionado Vamos guardar roupa aí Aqui tem um banheiro Aí, galera Mais duas camas aqui não Na verdade, três É Vamos ficar aí acampado aí Três dias aí pescando Vamos ver o que a gente consegue pegar pra vocês aí Cara, vamos armar uma redinha aí Pra pegar uns camarão de isca aí Isso aí é o amigo Roberto aí Que convidou a gente pra vir pescar aí Ela é o Marquinhos Vamos ver o que a gente consegue pegar pra vocês aí E a entrada da prainha Eles estão reformando aqui Logo, logo vai tá show de bola Vou começar a fazer A montagem do material Que eu vou tá utilizando aí Vou pescar com isca artificial Lambari A gente vai tentar pegar uns camarão Pra iscar também Aqui tá minha caixa de pesca Vou dar uma ajeitada aqui E tá aqui, ó A lanchinha que a gente vai pescar Show de bola, viu Que lugar espetacular, galera Bonito mesmo Esse chalé aqui é tudo pra alugar, viu E sem contar que a gente tem direito A piscina também Tem mais duas piscinas E depois a gente vai tá filmando Beleza? Chegou a hora aí Vou colocar o barco na água aí E pôr atrás dos peixes Aumentando bastante, viu Aí eu marco pra tá na água já Vai sim, mais calor chegando aí Daqui a pouco Bora atrás dos peixes É isso aí, galera Bora 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 pra ir os peixes Olha só é só uma equipe do lugar escuta um barulho de sair cair para quem tem uma vez em cima que eu tenho uma Olha o cardume quando eu jogo nesses cantos, cara, alguma coisa tem que ter. Tem algum bicho que está desolvando por aí, não é possível. Mas é elezinho, cara. Eu já pegava os velhos. Temos uma risca artificial aí, tentamos lambar aí na escurvina, mas está ventando demais. O negócio vai ser amanhã bem cedinho, umas 6 horas da manhã. Vamos atrás das curvas. Na tarde vamos atrás das traíras, pega muita traíra aqui também. Aí galera, não foi nós que pegou, mas os amigos aí pegaram uma corvinha e um cara preto. O dia hoje não foi muito bom. Hoje, olha aí galera. Muito vento, mas se Deus quiser amanhã vamos sair 6 horas da manhã atrás das curvinas. Perdi um tucunarézinho aí, na risca artificial. Vamos assar uma carne agora. Descansar um pouco. Vamos ver se à noite ainda eu consigo ir atrás de umas traíras aí. Beleza? É galerinha, pense na chuva que deu aí, viu? Essa madrugada praticamente parou agora de chover. Estou tenteando uns frog aqui, batendo umas riscas artificial de barranco. Nós ia atrás das curvinas agora de manhã, mas muita chuva. Agora deu uma estiada. Vamos ver se de tarde a gente consegue ir. Está embaçado, viu? Embaçado. Muita chuva. Estou com roupa aqui, olha. Capa de chuva aí para tentar se proteger. Está difícil. Estou tentando bater uns lambariques também, mas as piranhas estão atacando bastante. Vou dar uma tenteada com o frog aí. Esse tempo dá uma melhorada. À tarde a gente vai atrás de umas curvinas e vamos num lugar aí que um amigo aí indicou para a gente que pegou uns tucunaré ontem à tarde na isca de hélice. Mas é isso aí. Vamos continuar tentando. Primeira vez que a gente vem nessa região. Até o cara que trouxe a gente aqui também. É difícil dele vir pescar. Vem assim, mas muita correria também. Mas a gente vai tentar achar alguns pontos aí para vocês. Vamos ver o que a gente consegue pegar para vocês aí. Beleza? Lá tem uma ponte. O pessoal ontem à noite estavam pegando traíra lá de cima. Tem uns dois caras ali também, olha. Estão tentando pegar traíra na batida. Pousaram à noite ali pescando. Mas dizem que só pegaram duas. Aí o tempo virou. Veio muita chuva. Mas é isso aí. Vamos continuar tentando. Tem um presente aí, olha. Uma camiseta. Um amigo Roberto ali. Tão de coração. Aí, olha. É nóis. Aí, olha. Primeiro peixe aí, galera. Roberto pegou aí, olha. Tilápia. Até que enfim. Muito vento, viu? E aí, Marquinhos. Até que enfim, hein? Parabéns. Trouxe uma piranha aí para nós. Mas nada não, amigo? Nada. Aí sim, cara. Ó. Mais um, hein? Parabéns. Vou dar sopa aí, hein? Vou fazer um caldo de piranha. Aí, olha. Bateu um tupu na areia aí, galera. Bateu um tupu na areia. Aí, bichão bonito. Cuidado, cuidado. Nada só, né? Aí, bichão bonito. Amarelão bonito. Pega na boca e tacou em escapou. Tá aí, ó. Tupu na areiazão bonito, galera. Primeiro aí, ó. Do canal Parênteses da Pesca. Bonito, viu? Tudo mordido de piranha, ó. Olha o rabo. Aí, aí, ó. O amigo Roberto pegou aí, ó. Fez uma bela de uma piranha. E grande, hein? Essa é bonita, cara, ó. Olha o joia pro pessoal aí, Roberto. Tá lá. Pilotando ali, ó. Aí, ó. Bela de uma piranha, galera. Artificial. Ah, galera. Consegui pegar uma traíra na artificial, ó. Beleza. Isso aí. E aí. Piranha, traíra. Eu queria parar em algum lugar que foca lá. Ah, o bichão vem atrás, né, cara? Eu só vi o copinzão dele que ele errou. E ele errou duas vezes na segunda vez que eu joguei. Aí, sim. Mais um na hélice. Escapou. Foi embora. Escapou, galera. Tô com o naré aí. A gente montou com o naré aí, galera. Na beiradinha aqui, ó. Estão batendo mais na hélice. Isca de superfície. Galera. O que entrou na artificial aí, ó? Piranha. Nunca escapa, né? Tá aí, ó. Piranha. É isso aí, galera. Perdi montou com o naré por último aí. Mas, graças a Deus, saiu, viu? O problema é o tempo. Muito nublado. Chuva. Esfriou bastante. Mas estamos aí, ó. Amigo Roberto. Um parquinho. Sem chance de filmar as piscadas pra vocês aí. Quase sem bateria no celular. A gente fecha muito tempo gravando. Quando vem a bateria, acaba rapidinho. É isso aí, galera. Estamos aqui no chalé que a gente alugou. Coloquei uma lona aqui, ó. Debaixo. Choveu muito de dia aí. Complicada a pescaria. Ontem muito vento. Hoje muita chuva. Depois começou a ventar. Mas ainda bem. Saiu uma traíra. Saiu um tucunaré. Saiu umas piranha. Perdi um outro tucunaré. Não dá pra filmar todas as fisgadas pra vocês. Pois, tá ventando demais. E o telefone fica muito tempo ligado. Então, tipo assim. Vai muita bateria. Porque a gente arremessa aí. A gente tava em três arremessando hoje aí. A gente fez aí em torno de 150 arremessos cada um. Então é demais. É muita coisa. E tamo aí, ó. A lancha tá aí. Se Deus quiser amanhã, se... Pelo jeito, tá bem estrelado o céu aí. A gente vai tentar sair aí seis horas da manhã. Atrás de umas curvinas. E vamos tentar dar mais umas batidas num tucunaré. Beleza? Um abraço. Bora, galera. Bora pescar. Vê aí. Vê aí. Vê aí. Vê aí. Vê aí. Curvinha, né? Vê aí. Vê aí. Vê aí. Vê aí. Vê aí. Tem um camarão, cara? Chama bonita. Isso aí, vai. Vai ser. Saiu a primeira. Vamos botar um raveiro ali dentro do meu. Muito bom. Aí, ó. Mais uma curvinha. Mas tá bom. Sonho. Chaveirinha. Ah, tem uma bolsa de coisa que tu viu? Ela joga fora Ela joga fora essa bolsa Olha pessoal, essa piranha está atacando o parede no lambari Temos só duas furtinas por enquanto Muita piranha O motor está no 12 aí galera O tempo também está bem noblado Está difícil Galerinha saiu duas furtinas só viu O tempo não ajuda Muita chuva, vento É complicado Mas está aí Saiu Tunaré, saiu Traíra Está bom demais, a gente veio conhecer o local Gostemos Mostrar para vocês aqui galera O local onde a gente ficou acampado Tem até piscina Mas choveu demais Nem sei se limpar a piscina Muita chuva Tempo feio A gente já sabia né Que ia estar mais ou menos desse jeito Pela previsão do tempo Mas... Olha aqui Tem até piscina aqui ó Tem essa daqui Essa outra aqui não foi nem enchida Show de bola local viu Chalézinho aí com Duas camas de casal Mais Uma beliche E mais duas de solteiro Está meio abandonadão O prefeito está Mexendo aqui Mas é show de bola local Espetáculo mesmo Vale muito a pena Peixe não saiu o que a gente queria Por causa do tempo Mal tempo aí, vento, chuva Complicado Mas... Valeu pela amizade que a gente fez aí Com o Roberto O cara que trouxe a gente aqui Convidou a gente Para fazer essa pescaria A gente está feliz demais Só de estar aqui Ó... Esse é um chalézinho ó Essa casa aí também Para alugar Aqui é tipo um mercadinho Com cancha de bocha Para jogar baralho Mesa de sinuca e tudo Espetáculo local aqui Aqui é um campinho de futebol O pessoal Bateu uma bolinha Esse foi o barco aí Que a gente pescou A lancha Queimando uma carne aí Costela do papel alumínio Agradeceu ao Roberto aí Pela pescaria de coração Viu? Brigadão mesmo Amigo dele aqui ó Alemão Isso aí Agradeceu você também Brigadão ó Colega aí ó Vai ficar famoso hein Viu? Problema? Vou mostrar aqui o que aconteceu com esse camarada aqui ó Tem uma escada aqui ó Para subir ó O homem não aguentou subir essa escada aqui No primeiro dia que a gente subiu Chegou aqui ó O que que ele fez? Fechou a porta aqui Fechou a porta aqui Olhou para a escada Falou não Vou dormir aqui ó Olha onde que o homem dormiu aqui ó Olha onde que ele dormiu Isso aqui é um Um sofazinho Para o pessoal vim para assistir uma televisão aqui ó Ele dormiu aqui ó Ele não aguentou subir a escada aqui ó Ele não aguentou subir a escada aqui ó É isso aí galerinha que curte o canal Aparentes da Pesca Infelizmente vão ter que ir para casa É... Acabou nosso feriado Acabou nossa pescaria Mas tá bom Graças a Deus Deu para a gente se divertir bastante O que não ajudou foi muito tempo Vento, chuva Isso complica bastante a pescaria de lago Mas valeu bastante a pena Deu para a gente se divertir Deu para a gente pescar Deu para a gente conhecer o local aí ó Show de bola E se Deus quiser até a próxima É assim mesmo Espero que vocês gostem Curtam, compartilhem Se inscrevam no canal Aparentes da Pesca E é isso aí É isso aí pessoal A gente fica por aqui Mais essa pescaria Agradecer o amigo Roberto aí Brigadão por tudo aí Desculpa de alguma coisa Pelo amor de Deus Você também Desculpa aí de alguma coisa Brigadão É isso aí pessoal Até a próxima Se Deus quiser Agora a gente espera vocês lá Pegar uns mandinhos